A gente conversa ao vivo com o prefeito de Betim, Vitório Medioli, que está nos estúdios aqui da noventa e um ponto sete. Você que é nosso ouvinte pode participar pelo WhatsApp e convido você também a acessar as nossas lives. Nós estamos ao vivo por áudio e vídeo no Twitter, no Facebook e também no YouTube de O Tempo. Então quero dar meu boa noite ao prefeito de Betim. Seu Vitório, boa noite pro senhor. Boa noite, Leon. Prazer em estar aqui com você. Nós que agradecemos, prefeito, e pra falar sobre um assunto que é muito importante, que é o regime de recuperação fiscal do Estado de Minas Gerais. O Estado hoje está diante de um grande impasse sobre esse projeto, da qual não são públicos os detalhes e quem diz isso são os deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e também os diversos sindicatos dos servidores. Eles afirmam que aprovado esse regime de recuperação fiscal seria um verdadeiro cheque em branco ao governo Romeu Zema. O senhor concorda? Olha, é uma visão muito equivocada, porque o regime de recuperação fiscal vai ceder à soberania do Estado, vai limitar muito ações. Em Minas Gerais, depois vai obrigá-lo a vender estatais como a Semig, a Codemig. E se sabe que quando você tem a obrigação de vender, dificilmente consegue valorizar também as suas empresas. E outra coisa, nós temos tanto a Semig como a Codemig, são joias da Coroas, muito maltratadas. São empresas que podem dar muitos dividendos a Minas e esses dividendos servir para pagar a dívida. E alguns anos de sacrifício, de comprometimento desses dividendos, não apenas dos dividendos dessas duas empresas, mas há outras ações que o Estado nunca empreendeu, parece que não enxerga. Ou tem um comprometimento com outras finalidades, que não são aquelas de gerar recurso para os cofres públicos. Tanto eu sou contra, sou contra porque há soluções menos dolorosas, mais fáceis. Agora, obviamente, tem que colocar essas empresas à disposição do interesse público, não à disposição de interesses privados. Tanto a Codemig como a Semig estão aí manchadas de uma gestão muito mal feita, muito mal feita. Portanto, digamos, ser contra o regime de recuperação fiscal, na ótica dos servidores, também vão perder muitas coisas, vão progressões e outros benefícios que já se incorporaram. Agora, tirar benefícios que já se incorporaram é difícil. E pode mantê-los, se equacionar. Obviamente, um governador tem que chamar setores que eventualmente têm discrepância, ajustar, através de uma negociação. Não aferro e fogo, como o regime de recuperação fiscal impõe. Inclusive, vê a revolta de determinados setores, como segurança pública, e outros que não concordam em perder aquilo que já ganharam. E se partir para outras soluções, que são aquelas de gerar um fundo, portanto, com garantias reais de pagamento da dívida, também a dívida vai ser renegociada em outros termos, não tão exagerados. E eu não vejo pelo Betim. Eu peguei Betim com 2 bilhões de dívida, que equivalia a uma vez e meia o orçamento anual. Nós tínhamos um orçamento livre de 1 bilhão e 300 e 2 bilhões de dívida. Hoje, em 5 anos, a dívida zerou. Porque eu tenho em caixa para liquidá-la, entendendo? Agora, de 2 bilhões, ficou cerca de 300 milhões, que já estão cobertos por super hábitos que foram gerados. E foram gerados exatamente com o regime de não tomada de empréstimo, pagamento dos parcelamentos, honrando os aumentos dos servidores, honrando todas as progressões que tinha. Fazendo também uma contestação da dívida. Tem muitas coisas a contestar. Ele pega essa dívida como sagrada. Mas tem coisa do passado, que teria que ser revista. Discutida na justiça. E, dando garantias reais, haveria, com certeza, um grande desconto. Tanto o governador atual pegou o Estado com 110 bilhões, está com 150 bilhões. E o Estado, o que que cresceu? Pagou o 13º em dias, entendendo? Agora, mas aumentou a dívida em 150 bilhões. Os municípios também foram tolhidos em muitas verbas. O governador fala que foram apropriados por parte do Estado os recursos no governo Pio Entel. Sim, foram no governo dele, mas também no governo atual. Agora, as cotas de saúde. Se eu pegar o 13º, esse 13º é menor do que aquilo que foi retirado dos municípios. E não existe um Estado no Brasil em que verbas constitucionais foram apropriadas pelo Estado. Aqui é um absurdo. Agora, finalizando o regime de recuperação fiscal, não é esse o caminho. São contra, como são contra a privatização da CEMIG, a venda da CEMIG, a venda da CODEMIG, porque são também empresas que têm um potencial de geração de receita imenso. imenso, imenso, e essa receita daqui, em vez de ser queimada em distribuição de lucros, parece que distribuíram 7 bilhões de lucros que não existiam. Agora faz parte da dívida da CEMIG. Agora, uma gestão coerente, prova, austera, competente, pode gerar isso. Ajudaria a pagar essa dívida bilionária do governo do Estado, né? Claro. Agora, por que não segrega os lucros da CEMIG e da CODEMIG? E, assim, também, são pequenos. Pera, tem que rever, porque os conceitos... Nós, hoje, somos um Estado que tem jazidas minerais que estão, assim, trilhões de dólares. Não se consegue nenhuma operação ligada ao potencial, ao subsolo. O subsolo é público, tá vendo? De Minas Gerais, para ficar com alguma coisa que mina. Nós estamos exportando minério a 140, 150 dólares. O Estado, praticamente, não vê nem o cheiro disso. Agora, as políticas têm que ser feitas... Não digo para perder a competitividade, para esmagar grupos econômicos. Mas tem que ser uma política coerente. Hoje, é incoerente em vários aspectos. Agora, prefeito, se a gente pegar o exemplo de outros Estados, porque o regime de recuperação fiscal, ele surgiu durante o governo de Michel Temer, ali em 2017. O Rio de Janeiro, um Estado, assim, bastante... com bastante dificuldade financeira, foi o primeiro Estado a aderir a esse regime, achando que seria a solução ideal. Um dos requisitos era a venda da CEDAI. A CEDAI foi vendida, o regime de recuperação fiscal do Rio precisou ser renegociado em 2021, e o Estado continua quebrado. O Rio de Janeiro não saiu desse buraco fiscal. Rio Grande do Sul também não quis aderir, porque não concordou com os termos. Goiás também na dificuldade. Ou seja, já tem outros exemplos mostrando que essa não é a melhor saída para Minas. Olha, o que precisa de um governante bom, de uma equipe que enxergue as oportunidades que existem de negociação, de reestruturação da dívida, é as formas de pagar. Agora, se você vai em um banco e pega, assinando apenas uma promissória, um papel, essa é uma declaração de vontade, que depois muitos não pagam. E, sobre uma negociação como essa, os juros são muito elevados. Tanto é que o Estado de Minas Gerais deu calote em todo o mundo, através de uma liminar que suspendeu os pagamentos das dívidas. Tem, bom, em todo o mundo não, mas com aquela liminar aí, deixou de pagar muitos milhões. De 110 bilhões, subiu para 150, e ainda não acabou esse governo, porque está subindo numa média de mais de 1 bilhão por mês. E o que custou esse aumento descomunal de dívida? Custou algumas obras? Tivemos algumas obras? Tivemos algum benefício? Eu não sei, se me aponta uma obra, eu bato palma, porque não é uma obra de vulto, esse dinheiro não serviu para fomentar o crescimento de Minas Gerais. Cresceu por causas vegetativas, mas não por ações do governo. Não teve fomento em algumas atividades. Agora, o Brasil está crescendo, e também Minas, foi muito esmagada ao longo do tempo. Uma década que, até mais de uma década, que perdeu credibilidade. E um mercado reprimido, que voltou a funcionar. Portanto, você falou aí no Rio de Janeiro, não serviu a nada. Exatamente, porque eu digo, não serve a nada fazer, e não serve a nada fazê-lo, e manter governantes que não enxergam o potencial que ele tem. Eles não entendem, inclusive, a importância do cargo, não entendem o potencial do cargo, não enxergam as soluções administrativas, negociais. É uma negação de conversa política. Você vê que é muito estreito o jogo de cintura. Agora, precisa realmente de alguém com uma visão mais de Estado, não uma visão negocial. Uma visão de caixa, ou de tesoureiro. Bom, para juntar dinheiro, não pago ninguém, não sai nada, e tomo tudo. Parece que hoje o Estado do governo é muito alto. Não tem empenhado obra, não tem empenhado nada, fala o dinheiro da Vale. Ou seja, é uma confusão que está dando, que não gera resultado para a população. Nós temos desemprego ainda alto, uma pobreza imperdoável em Minas Gerais, e não há nenhum plano disso. Tem um plano, tem um plano em ação. Fala, se dá um nome, mas que não tem nada, se vê uma bolha. Não tem detalhes, né? O senhor disse aí sobre a articulação política. O governo de Minas enviou esse plano de recuperação fiscal para a Assembleia de Minas no final de 2019. Aí, em outubro de 2021, enviou um pedido de urgência para que isso fosse votado com a máxima urgência na LMG, e ir trancando o restante da pauta. O caminho é esse? Pressionando os deputados, sem chamar ali para uma conversa na mesa, é que vai sair uma solução para uma dívida como essa? O regime de recuperação fiscal é rígido, entendendo? E posto em determinadas condições, que vai gerar um aperto muito grande em determinados setores. E eu vejo que o custo da recuperação fiscal passa a ser muito alto, o custo social, o custo de relações com o próprio legislativo. E um governante, um estadista, tem que saber mexer com as diversidades, chamar para conversar. Agora, esse governo se acha, né, o supra-sumo, se acha que eles são donos da verdade, mas não enxergaram a realidade de fato das relações políticas, administrativas. O Estado não vê os seus deveres, não vê os seus deveres, e acha que tem todas as liberdades de tomar medidas, que são medidas muitas vezes espertas, entendendo? Medidas de comerciante, né, mas não são medidas de... O Estado, a administração pública, tem que ser conduzida dentro das leis da administração pública. Não é uma empresa privada. Minha empresa faz o que eu queira. Dentro do Estado, eu faço aquilo que eu posso. Tem a regra. Isso aí é uma visão muito confusa, entendendo? Muita crítica, né, por parte, assim, da cúpula do Estado. Agora, tem que parar, né, mas crítica de meia boca, sobretudo no sistema. Agora, você não dá para criticar apenas o sistema. Você tem que convencer o sistema, sobretudo quando tem o poder, a agir na sua forma. Não tem um programa. Não tem uma aliança programática. Qual é o projeto de Minas? Minas não tem projeto. Não tem nenhum projeto. É pagar o décimo terceiro. Bom, mas isso aqui é uma obrigação que tem. Não é uma qualidade. Eu paguei o décimo terceiro depois de três anos. Eu peguei uma prefeitura quebrada e paguei o décimo terceiro do imediato. Esse era o último, liquidei em outubro. Dei os reajustes. Reconduzi o Estado sem tolher obras. Em Betim tem 280 obras. Fizemos todo o setor de educação, de saúde. Hoje temos 5 mil computadores nas escolas, reconhecimento facial, biblioteca. Estão construindo 11 escolas. Fizemos 20 creches sem endividar. Aliás, pagando a dívida do Estado. A dívida do município. Agora, hoje, por quê? Foram geridas e administradas as potencialidades que nós tínhamos de dívida ativa. Você nem ouve falar de dívida ativa. Entendendo? O Estado está sentado em cima de 60 bilhões de dívida ativa. Quando você faz dívida ativa, isso aqui não vale nada. Como não vale nada? Tem que cobrar. Entendendo? Agora, tem que cobrar. Tem que fazer algumas ações também, planos. Nós trocamos muitas dívidas ativas por obras. Entendendo? Justamente, mandando um projeto de lei para a Assembleia, anotando. Agora, construímos um novo sistema de saúde. Tudo novo, tudo zerado. Entendendo? Praticamente, negociando também ajustamento de conduta. Em algum setor. Com a negociação, com a conversa. Agora, não é com o negacionismo. Entendendo? Todo político é vagabundo. Parece que você está conversando com gente que acredita que todo político é vagabundo. Em vez de todo empresário é um santo. É o contrário. Entendendo? Não o contrário. Tem empresário bom e empresário ruim. Tem político bom e político ruim. Aí, eles fazem simplesmente tudo a mesma coisa. Ah, os bens públicos. Ah, não. Tem o que privatizar. Tem o que privatizar. Tem o que privatizar. Privatizou nada. Até hoje, na saúde, não conseguiram fazer um contrato de parceria público-privada. Lá em Betim, nós temos uns seis. Funcionando a plano vapor. Inclusive, sem não recebermos nenhum enfrentamento dos próprios servidores. Nós entenderam que era melhor fazer assim. Aumentou a qualidade. Tem atendimento. Zeramos as filas. Aqui, o Estado não consegue abrir um hospital de campanha e não pôs ele para funcionar. Porque não tinha como fazer. Operacionalizar. Hoje, a Secretaria de Obra tem... Minas Gerais é uma cratera. Foi demolida. Três anos que não fazem manutenção de estrada. Não tem recurso. Nem sabe. Perderam até a noção de como se conduzem as coisas. Tanto, a situação de Minas é grave. E essa recuperação fiscal é totalmente descartada. E eu acho que um bom governador não deveria nem encaminhar à Assembleia. Nem o pedido de venda da economia. Coloca em ordem a Codemig. Vai ver quanto dinheiro vai te dar. Faz dar lucro. Bom, se você coloca em ordem a Codemig, a jazida que ela tem, você pode dar a garantia da própria sua dívida. Você tem muito mais do que a dívida. Agora, não vê, não enxerga, entendendo? O elefante fica brigando com a formiguinha. Com coisas que são extremamente claras de se ver. Não tem um gestor. Entendendo? Tem aí, fazem... Tomam determinada atitude também desconcertante. Ninguém entende como toma. E eu acho que a situação também está grave. Porque hoje há uma grande revolta de setores que não conseguem dialogar. recebem promessas que depois são rebolgadas, como no caso da Segurança Pública, assinam alguma coisa, depois abetam. É, os senhores estão prometendo uma greve aí para a partir de segunda-feira. Agora, a credibilidade de um governo, aquilo que você se compromete tem que fazer. ou ninguém te manda se comprometer. Fala, não, não posso fazer e acabou. Mas há, por parte de muitos prefeitos, promessas não cumpridas, respostas que não foram dadas. Porque também deixar uma pessoa aí, haver navio, né, sem dar uma resposta, falar, não posso fazer, posso fazer isso. Essa relação não tem no Estado, entendendo? Você dificilmente recebe uma resposta. E muitas vezes que a resposta é dada, não é cumprida. Aí, revolta. Agora tivemos as enchentes, as chuvas aí no mês de janeiro. O governador ofereceu R$ 1.200 de cestas básicas. Demorou cinco dias, né, Depois que o próprio tempo estampou que o Estado da Bahia está dando R$ 400 milhões por um estrago muito menor que isso, aí o governador veio falar que vai dar R$ 600 milhões. Só que os estragos já foram feitos. Quando, já liberou alguma coisa? Já passou um mês. Entendendo? Já passou um mês e não tem nada. Agora vai cobrar. O negócio da Vale, o acordo da Vale. Uma coxa de retalho. Ninguém entende nada. É para o dinheiro, por exemplo, tem R$ 37 bilhões. Os municípios do Paropeba recebem só R$ 2,5 bilhões. Com uma burocracia que não acaba nunca. E são os mais atingidos. E são os mais atingidos. Não receberam até hoje nada, nada. Fizeram um programa de resposta rápida. A resposta rápida. De dar máquinas. Se mandaram de máquina, já passou um ano, quase um ano, e não saiu nenhuma máquina. Fizemos uma reunião aí com todos os municípios do Paropeba. Investi em todo mundo de sacola cheia, né? De não resposta. Vem sempre... Gente que também não resolve nada. Fica, não. Terciarizam as soluções dos outros. Não, é o governo federal. Depois das enchentes falam, eu vou ensinar a você a preencher o pedido para o governo federal. O governo estadual estaria para fazer o quê? Está entendendo? A Bahia deu R$ 400 milhões. Você vai dar o quê? Vai demorar uns cinco dias, depois vem a promessa de R$ 600 milhões. Só o quê? Promessa. Porque de dinheiro ainda não limonê o cheiro. Agora, é difícil governar um Estado dessa forma. O prefeito de Betim, Vitório Medioli, conversando com a gente aqui na Rádio Super sobre o regime de recuperação fiscal. Prefeito, o senhor falava aí sobre a articulação política, de chamar para negociar, e uma coisa que pegou muito mal foi a tentativa do governo de conseguir uma liminar monocrática no Supremo Tribunal Federal, para exigir que a Assembleia votasse a todo custo esse regime de recuperação fiscal. E que a Assembleia não concorda com ele, deixando bem claro para o nosso ouvinte. A saída seria um plano estruturado de pagamento de dívida, prefeito? Bom, recorrer à justiça para obrigar a Assembleia a votar é o fim da picada. Impressionante. É a falência da relação política. A Assembleia é contra, abre CPI, não sabe nem se relacionar com 77 parlamentares. É uma relação assintosa, desgastante, e vai ter dificuldade, porque a harmonia entre poderes não existe. O governo é ilhado, um ator de marfim, faz o que quer, vem com essa retórica elitista, tem que fazer isso, porque aqui é esse o único sistema, não conversa com ninguém. Te dou o exemplo do Rodanel, um absurdo, um crime, esse projeto do Rodanel. Isso vai dar ainda muito problema para o governador. Não chama os prefeitos da cidade mais atingida, que é Betim e Contagem, para conversar. Nunca fui chamado para conversar. Vem com um projeto que é um delírio, um delírio provocado pela Secretaria de Obra, a CEINFRA, que está nitidamente na mão de advogado, de gente que trabalha em concessões públicas. Eu estive em Pós-Alegre essa semana, e querem privatizar a malha lá do sul de Minas, dando a revolta, e colocando um pedágio de 14 centavos por eixo por quilômetro. Um absurdo. A Fernão Dias é 3 centavos. Nas vias vicinais da Fernão Dias, a proposta das concessões é de 14 centavos. Quatro vezes mais. Aqui no anel do viário é 35 centavos. Não existe isso. Você paga mais de concessão. Essa, depois, é a proposta que veio do governo dele. E não se toca. Não chama e fala, olha, como é que você vê? Uma discussão também para pôr na mesa essas coisas? Não. E assim, eu quero o Rodanel, não quero nem saber como. Entendendo? A receita que vai dar o Rodanel, na fórmula do edital, é 1 bilhão e 700 milhões por ano. E ainda dá 3 bilhões da Vale. O município não pode receber o dinheiro para tocar as suas obras. Nós temos que passar por uma burocracia infindável, com um projeto, isso, auditoria, aquilo. Hoje não saiu nada. Nem compra de máquinas consegue fazer. Agora, dá 3 bilhões a André de Gutiérrez. Não a André de Gutiérrez, a CCR. Porque se sabe já que a concessão vai para a CCR. E tem 3 bilhões que é a obra inteira. E vai ganhar 1 bilhão e 700 por ano. Ou seja, é um delírio. E não se toca. Não se toca. O pior é que o governo não se toca. Insiste. Agora insiste. Quem manda lá dentro? Tem noção do que está fazendo? Entendendo? Regime de recuperação fiscal. Não explora todos os potenciais que tem. Vem com o Rodanel, que é uma pedra lascada. No interior, está uma revolta. De prefeito, disso, daquilo. E depois, hoje, eu vi emenda secreta. Digamos que é uma compra de voto indireto. Eu te dou se você fica votando para mim. E ainda eu vi parlamentar que falou, não, isso é normal. É normal o quê? Onde? Sim. Todo mundo recebeu. Ah, não, porque se não vota... Isso aqui é compra de voto. Eu fui parlamentar em 16 anos. Entendendo? A cota de um deputado é, sei lá, indicada em algum programa. Agora, colocada em disposição dezenas de milhões para deputados. Para alguns deputados, outros não estão aí sem nada. Agora, eu acho que falta uma capacidade de negociar, de enxergar política mineira. Não enxerga. Não sabe como é que se conduz um governo em harmonia, tranquilidade, sem traumatizar, pagando dívidas, colocando as coisas em ordem, entendendo? E isso é muito grave. E precisa de uma retomada da força política mineira, né? Acho que o Estado de Minas merece isso, não merece? Se o Estado de Minas acertar e eleger um bom governador, se fala, em dois anos, ele equaciona todos os seus problemas, criados ao longo dos últimos 20 anos, equaciona com a credibilidade e com uma negociação, tanto com o governo federal, uma negociação soberana, uma negociação inteligente. realmente colocando o potencial de mina à disposição de mina, do seu povo. Você vê aí, as minerações só deixam crater para todo lado. O que sobra aqui para Minas Gerais? Foram bater um recorde de exportação de minério esse ano, aliás, 85% daquilo que produziu é minério. O que fica aqui? Entendendo? E teria que também equacionar essas coisas, criar um fundo de amortização, um fundo de infraestrutura para isso. Nós recebemos só passivos. Destruiu o Vale do Rio Doce? Não tem nada. Destruiu o Paropeba? Também não tem serventia nenhuma. Deixar o dinheiro de forma inconstitucional, inconstitucional, porque esse é um acordo inconstitucional. Multas, indenizações, entra dentro do orçamento público. Passa pela LOA, que é a lei de diretrizes orçamentárias, é fiscalizado pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, tem que ser aprovado pela Assembleia, tem que ser aprovado pelas câmaras, e geridos. Agora, um acordo com a cabeça do Partido Novo desconhece a legitimidade dos prefeitos. Desconhece, porque o prefeito não pode receber dinheiro. Agora, a Assembleia distribuiu um bilhão e meio diretamente aos municípios. Mas não aos municípios do Paropeba, a todos os 153 municípios. Aquele que foram prejudicados ainda não viram nada. Não, pedimos, falamos, pô, eu não tenho legitimidade. Fui eleito por 76% da população do IBGE, não tem direito a receber 250 milhões administrando em obras públicas. Vai demorar quantos anos? Já tem um ano que esse acordo foi assinado, a gente trouxe prefeitos aqui. Se fizessem um acordo onde os 37 bilhões tiram a parte de, digamos, de filantropia ou de pessoal, deixam o Ministério Público, mandam a depositar em uns 30 bilhões na conta do Estado, e dentro de uma lei também de diretrizes, que obriga ao investimento, não sei, de 80% de infraestrutura, 20% entra no custeio ou é liberado para outras coisas. Mas essa discussão tem que ser feita dentro de um âmbito político, plural, onde a maioria decide. Não, ele faz um acordo, não chamou no Acordo da Vale nenhum município e nem a Assembleia. Nós não fomos chamados. Agora, nós judicializamos o acordo, porque ele não tem poder de assinar em nome de Betim, que foi estragado pela Vale, ou de Brumadinho. Agora, o acordo se aposta do direito dos municípios para fazer um acordo, que é uma manuquice, e tem, apresenta uma coisa, 37 bilhões, equivale a 22% do PIB de Minas Gerais. Você imagina esses 37 bilhões, diluídos em três anos, daria um aumento de 22% do PIB. Vai dar nada. Ainda o acordo do Rio Doce, que é pior ainda que aquele de Brumadinho, estragou um rio com 600 e tantos quilômetros, uma quantidade enorme. Morreram menos pessoas, mas os danos materiais foram superiores. Não tem nada. E fala que gastaram 12 bilhões. E o Estado está aí. A Venavio não senta na mesa, não judicializa, não repõe na mesa um acordo. Agora, dinheiro que tem que ser suado, correr atrás, o Estado não corre atrás. Por isso que a gente tem um regime de recuperação fiscal, voltando a falar desse assunto, prefeito Vitório Medioli, por isso que não consegue uma negociação política com a Assembleia para a aprovação desse plano. A gente até destaca aqui que as principais regras a serem cumpridas nesse regime de recuperação fiscal seriam teto de gastos, privatização de empresas públicas como a CEMIG e a COPASA, sem aumento real para os servidores durante nove anos. Termos aí que a gente viu que não funcionou no Rio de Janeiro e que não agradou também o Rio Grande do Sul e Goiás. Para a gente poder amarrar esse assunto sobre regime de recuperação fiscal, prefeito, o senhor acredita num pacto federativo? Minas conseguiria fazer um pacto com outros estados em dificuldade também para ter uma solução para esse problema, que não seja esse regime tão criticado? Agora, eu acho que Minas teria que olhar para sim, entendendo? Minas é um estado privilegiado pelo seu território, tem grande produção agrícola, poderia ser incentivado, tem grande produção mineral, tem uma vocação industrial, é o maior produtor de aço e, digamos, é um estado rico com o povo pobre. A nossa renda per capita é muito baixa, é uma renda per capita não real, porque a exportação, se matéria-prima não elaborada, não gera mão de homem, não segura os lucros. Nós exportamos um navio de minério para importar uma caixa de celulares, entendendo? A relação é isso. Teria que também verticalizar a produção dos minerais estratégicos que nós temos e valorizar Minas. Agora, Minas não, é explorada por forças muitas vezes ocultas, né? E eu acho que esse governo também é muito influenciado por essas forças, que você não vê, mas que realmente, dita as regras, dita as regras, ou tem compromisso do governo em aceitar coisas, como o regime de recuperação fiscal, não tem alguém que, não é que agrida ninguém, não precisa agredir. Para chamar o problema, ouvir é resolver. Se você faz um rodaneio e nem ouve os prefeitos dos municípios atingidos, imagina, essa regra ele adota com tudo, não ouve ninguém. Eles são os donos da verdade, das soluções, eles não sabem fazer nada. A administração pública é isso aí que está acontecendo. Num Estado abandonado e na sua infraestrutura, o Estado com a dívida que aumenta e se faz o maior problema do Estado, isso, que é equacionada com aquilo que o governo federal quer, e não com aquilo que é o interesse, e tem outros caminhos para se empreender. Vitório Medioli, prefeito de Betim, quero agradecer muito aqui a participação do senhor nessa entrevista especial aqui no Patrulha da Cidade, falando sobre o regime de recuperação fiscal, também Rodoané, outros assuntos. Agradeço e que o mineiro tenha mais voz, tenha mais força política aqui no Estado. Isso aí, agora tem que... A mina tem um azar, né? Porque há muitos anos que não acerta uma... São planos muito, digamos, midiáticos, mas muita conversa, mas não encontrou uma administração realmente eficiente. Ou excessivamente política, ou excessivamente não política, não encontrou o meio termo. E, sobretudo, uma gestão consciente que possa valorizar todo o seu potencial em respeito ao seu povo. Porque Minas Gerais se sofre muito, tem muita pobreza, e ela é deixada para trás, entendeu? Mas, digamos, precisa também escolher bons representantes, né? E analisar bem o quadro de oportunidade que ele tem. Muito obrigado, prefeito de Betim e Vitório Medioli.